A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas viabiliza exames periódicos de saúde para todos os servidores que trabalham na UFSM. A supervisão e acompanhamento dos exames são feitos pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor. Desde 2009, a Universidade implementou os exames periódicos através de um decreto regulamentado por lei. Os mais de 4 mil servidores da UFSM podem realizar exames laboratoriais e até preventivos. Tudo sem custo nenhum. Uma empresa realiza essas avaliações complementares e o médico da Universidade faz a análise clínica dos resultados. Os servidores interessados devem entrar em um sistema disponibilizado pelo governo, o mesmo CIAPnet, onde é verificado o contra-cheque. No momento que ele acessa o sistema lá, ele tem que preencher várias informações. São dados pessoais dele, de saúde, são informações familiares, antecedentes familiares com relação à saúde sempre, com relação ao ambiente de trabalho. Os exames são feitos uma ou duas vezes por ano, de acordo com a idade, tipo de atividade e fatores de risco aos quais os servidores podem estar expostos. Até 45 anos é só laboratorial. Acima de 45 anos já entra o exame oftalmológico e acima de 50 anos já entra o exame mamográfico para as mulheres, o exame de próstata para o homem, o exame de próstata do PSA e questão de sangue oculto nas férias também. A procura pelos exames ainda é muito pouca. Apesar de já estar sendo ofertado há alguns anos, ainda o servidor não criou essa consciência da importância da realização dos exames. Entre as vantagens está a prevenção de doenças e a melhoria na qualidade de vida do servidor. Embora os exames não sejam obrigatórios, a importância dessas avaliações reflete no trabalho. É uma maneira de cuidar do funcionário, da saúde do funcionário, do bem-estar dele, para a própria evolução do trabalho. Você pode obter mais informações sobre os exames periódicos no site ufsm.br.progep. Legenda Adriana Zanotto